Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, o jogo que foi proibido aqui no Roblox voltou, pessoal, isso mesmo. Esse jogo voltou e eu vou estar mostrando aí pra vocês qual que é esse jogo aí, né? E muitos de vocês vão lembrar que esse jogo foi sim um jogo proibido aqui no Roblox. Eu acho que é a terceira vez que esse jogo já voltou aqui pro Roblox, depois ele é proibido assim. Acho que o Roblox tira o jogo, sabe? Eles excluem o jogo, só que o jogo volta de novo depois. Como é que eles fazem isso, eu não sei. Mas beleza, eu vou mostrar pra vocês qual que é esse jogo aí, pessoal. E eu acho que muitos de vocês vão lembrar desse jogo, né? Muitos de vocês aí vão lembrar desse jogo. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí qual que é o jogo, pessoal. Esse daqui é o jogo, pessoal. Olha o nome do jogo. Eu não sei muito bem como é que fala, mas esse jogo, ele foi proibido aqui no Roblox. Pode ver que ele é novo, tá vendo, ó? Ó, olha aqui o dia que ele foi criado, o dia que o jogo foi criado, tá vendo? Pessoal, não entrem nesse mapa. Ele é um jogo proibido. Não entrem nesse mapa. Eu não sei como é que eles conseguiram... Tipo assim, pessoal. Porque assim, ó, esse jogo, ele foi banido. Eu sei que muitos de vocês aí devem lembrar que esse jogo foi banido, foi proibido aqui no Roblox. Só que o que acontece? Ele voltou. Como é que ele fez isso? Eu não sei. Porque, como eu tava falando pra vocês, é a terceira vez que esse jogo volta aqui pro Roblox. Ele é banido. Ele voltou. Ele foi banido. Ele voltou de novo esse jogo excluído. Agora ele voltou aqui pro Roblox. Não joguem esse jogo, pessoal. Não joga esse jogo, porque ele é um jogo proibido aqui no Roblox, né? Eu mesmo nem vou jogar esse jogo, pessoal. Eu não vou jogar. E eu também quero ver a nova atualização do Jail Break, pessoal. Isso mesmo. Vamos lá ver essa nova atualização. Pessoal, deixa aquele like. Se você não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação. E o Jail Break teve aí uma nova atualização. E o que veio nessa atualização, pessoal? Pode ver que o jogo tá mais bonito. Olha isso. O Jail Break tá muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Eles arrumaram o gráfico, sabe? Olha como é que os gráficos estão bonitos. O Roblox, pessoal, sério, tá muito lindo. Olha isso como é que tá bonito, pessoal. Eu achei que o Jail Break ficou bem bonito. Eu quero ver também aí se veio alguma coisa nova aqui, né? Porque faz bastante tempo que eu não jogo esse jogo aqui, ó. Olha isso. Que bonito, pessoal. Tá muito legal. Olha isso. Nossa. O Jail Break tá muito bonito. Bem que todos os jogos do Roblox poderiam ser assim, né, ó. Com um gráfico bem bonito. Pessoal, sério. Eu tô até sem palavra. Tá muito bonito o Jail Break. Olha isso. Muito lindo mesmo. Deixa eu ver como é que tá a cidade. Ué, eles tiraram aquela pista aqui, ó. Ah, eu não sabia que eles tiraram ela, mas beleza. Beleza. Olha como é... Pessoal, eu sei que eu já falei isso, mas eu preciso falar mais uma vez. Olha como é que o Jail Break tá bonito, né? Eu sei que eu já falei, mas tudo bem. Deixa eu ver essa nova base ali. Vamos ver como é que tá. Porque eu acho que ela tá bem legal também, né? Muito legal essa atualização. Todos os jogos do Roblox poderiam ser assim, né? Com esses gráficos. Eu acho que seria bem legal. Deixa eu ver se eu consigo... Oxi. Eu não sei o que que aconteceu ali, mas tudo bem, né? Tudo bem. Olha isso que legal. Tá muito bonito, pessoal. Achei muito legal. Essa nova atualização aqui do Jail Break, né? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá no museu. Deixa eu ver como é que tá o museu aqui do Jail Break. Vamos ver se ele está bonito, né? É, tá bem legal também, ó. Mudou bastante. Muitas coisas mudaram aqui no Jail Break. Eu não sabia que pra entrar ali, ó, precisava de level 5. Porque antes era level 40. Pessoal, eu me lembro que antes era level 50 que você precisava pra entrar ali, né? Agora você precisa de level 5. Eu acho que eu vi alguém aqui. Calma aí, tem alguém aqui, ó. Falei. Eu sabia que ia ter alguém aqui porque eu vi ele. Calma aí, amigão. Eu preciso chegar no level 5 aqui, amigão. Me ajuda aí, amigão. Calma aí, amigão. Ô, amigão, onde você tá indo, amigão? Eita, amigão. Eu acho que você tá um pouquinho... Acho que ele tá um pouco assim. Nossa, o que que eu faço? O que eu faço? Calma aí, amigão. Vamos ver se eu... Nossa. O que que tá acontecendo, amigão? Eu não sei quem que... Calma. Não consegui. Calma aí, calma aí. Estou chegando, amigão. Pensei que ele ia pra lá, mas não. Ele não foi. Calma aí, amigão. Por favor, eu só quero... É, não quero mais nada porque... Ele foi embora. Foi embora. Olha o que que eu vou fazer, pessoal. Eu não sei se vai dar certo, mas vamos ver se eu vou conseguir. O que que vocês acham? Ó, vou fazer isso daqui, ó. Tem uma pessoa aqui, ó. Nossa! É um palhaço. É um palhaço. Calma aí, amigão. E aí, amigão? Calma aí. Nossa, tem um palhaço. Que isso, pessoal? Cuidado com esse palhaço aqui, né? Que triste. Ele falou que triste. Calma aí. Tem outro aqui, ó. Ah, é. Muito triste mesmo, amigo. Olha o que que aconteceu. Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou voltar lá. Ah, eles estão bem ali, ó. Calma aí. Rápido. Vamos lá. Vamos lá, ó. Calma. Pronto. Deixa eu ver se o amigão vai estar ali. E aí, amigão? Vocês estão aí? Porque eu estou chegando. Eu estou chegando. Vamos ver se eles estão aqui, pessoal. Hum, eles estão aqui, ó. Está vendo? Eles estão aqui, ó. Calma. Oxi. Calma aí, amigão. Muito obrigado. Calma. Consegui? Calma. Pronto. Boa. Boa. Ele ficou sozinho aqui, né? Tem outro amigão ali. Sim, sim. E aí, amigão? Calma aí, amigão. E aí, amigão? Amigão? É melhor... Oxi. Eu ia falar, é melhor correr, mas... Não pode correr, amigão. Não pode correr. Muito obrigado, né? Tem outro amigão aqui. E aí, amigão? E aí, amigão? Calma aí, moça. Calma aí, moça. Ô, mocinha. Calma aí, mocinha. O que é isso, mocinha? Mocinha, volta aqui. Volta aqui. Calma aí. Pronto. Que legal, pessoal. Muito legal. E tem mais alguém. Mas o que está acontecendo aqui? E aí, amigão? Não. Ah, eu acertei ele, pessoal. Vocês viram? Eu acertei ele. Vou ficar aqui, ó. Nem sabe que eu estou aqui, né, amigão? Olha essa jogada. Olha o que eu vou fazer. Calma. Pronto. Ah, mas não deu muito certo, não. Era para ter ido aqui no carro, mas não foi. Ah, agora eu estou muito longe. Mas eu vou voltar para lá. Eu vou voltar, porque aquele amigão ali, ele sabe o que vai acontecer com ele? Eu não sei. Mas o Jailbreak está bem bonito. E pessoal, falando aí do jogo que foi proibido aqui no Roblox, que voltou, né? Eu acho melhor vocês não entrarem naquele jogo, porque a qualquer momento o Roblox pode banir aquele jogo de novo. E se você estiver jogando ele, eu não sei mais. Eu acho que, né? Não sei. Vai que você é banido também. Por isso que eu estou falando para vocês aí, por isso que eu nem entrei, na verdade, naquele jogo, né? Eu nem entrei nele. Ah, o Jailbreak também teve uma nova atualização e mudou aqui, ó. A garagem, tá vendo? A garagem do Jailbreak mudou ali também. Ficou bem bonita, mas tudo bem. Deixa eu ver se o amigão está aqui, ó. Ele estava por aqui, né? Olha ele ali, ó. Ah, não, não é ele, não. Eu pensei que ele era aquela... Não, não é ele. Beleza. Ué, ele sumiu, pessoal. Eu pensei que era... Não é? Aquilo ali é uma placa, né? Eu pensei que aquele amigão era aquela placa, mas não, não é. Porque de longe, assim, parece, né? Mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui. Ah, eu acho que é aquele amigão ali, ó. Eu acho que é aquele amigão ali. Não, não é esse daqui, mas tudo bem. Oxi. Ainda bem que ele não me viu aqui. E aí, amigão? Calma, amigão. Calma. E aí, amigão? Muito obrigado. Ah, é aquele amigão ali, pessoal. Não, não. Calma aí. De novo, não. Ah, mas de novo? Que isso? O que que tá acontecendo? Não era desse jeito aqui, não. Quando eu jogava o Jail Break, não era tão fácil assim, não, pessoal. O que que tá acontecendo aqui no Jail Break? Deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Aqui tem o mapa. Beleza. Eu acho que aqui não mudou muitas coisas, não, né? Deixa eu pegar isso aqui, ó. Beleza. Aqui não mudou muitas coisas, né? Mas, beleza. Deixa eu ver esse outro... Eu não sei como é que é o nome disso daqui, mas deixa eu ir nesse outro aqui, tá vendo? Vamos aqui, ó. Ah, esse daqui tem que ser aqui pro lado, tá vendo? Beleza. Mudou bastante também. Tá bem bonito o Jail Break. Eu não sabia que essa nova atualização era pra melhorar os gráficos. Porque eu não sei se é o gráfico que fala, mas eu sei que o Jail Break tá muito bonito, pessoal. E quando eu falo que tá muito bonito é porque tá muito bonito mesmo, né? Tá bem legal aí o Jail Break. Vamos ver aí o que que vai ser a próxima atualização, né? Eu não sei qual que vai ser a próxima atualização. Vamos ver o que que vai vir na nova atualização aí do Jail Break. Oxi, olha o que que tem aqui em cima. Eu acho que eu não consigo pegar, né? Eu acho que tem um amigão ali, ó. Deixa eu ver. Eu não me lembro muito bem onde é. Ah, eu acho que é... Deixa eu ver. Apareceu aqui, mas eu acho que é aqui, ó. Vamos ver, vamos ver se ele está por aqui, pessoal. Vamos ver, cadê? E aí, amigão? Você está aqui? É aqui mesmo, ó. E aí, amigão? Haha! Conseguimos! Muito obrigado você ter assistido até aqui. Falou, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Boa noite.